E aí galera, tudo bem? Hoje a gente vai testar um Brawler, que pelo menos pra mim, sempre dá problema quando eu tô jogando contra ele É o Lou, que é o carinha do gelo sorvetinho que me dá uma raiva, que eu tenho vontade de matar o cara que tá jogando com ele É isso mesmo Vamos jogar numa batalha de treino, tá? Lá no pique gel Vamos ver se eu consigo jogar de um jeito que dê problema pros outros também, que nem ele dá problema pra mim Vamos ver como é que vai ser Eu acho ele muito bom, mas eu sei se é O estilo dele é bem longo, ó É sim Chega longe Viu? Não acertei, liga aí não, mas é porque eu errei a mira mesmo Ah lá Ih, não sei se vocês já repararam Mas quando você atira O cara petrifica, viu? Quando enche aquela barrinha de gelo lá Então Ele é muito apelão Você tá é doido O cara é apelão demais E o super dele nada mais é Do que aquele negócio Chato demais É Realmente Que é aquela roda do congelante, velho Que inferniza a nossa vida, tá? É horrível É horrível E quando você entra na roda Que papo é esse, Willis? Peraí Apaga essa peça aí, viu? Apaga essa peça Você além de perder alguns danos de vida Você também petrifica Quando a barrinha Essa mesma barrinha que você Que os caras tem quando você atira Ela também enche lá na roda Que papo é esse, Willis? Já avisei que vai dar merda isso É horrível Então Esse cara é muito Muito chato Você é louco, velho O cara é apelão demais Hum, é mesmo Olha lá Perde 40 40 só de dano É pouco Mas se o cara tiver com pouca vida, por exemplo Você vai Morrer, né? Logicamente Olha só Ele é muito bom Ele é um brawler Que eu considero rápido Ah lá, viu? Ô louco Dois negócios Um em cima do outro Como é que o cara ganha? Não tem como, gente Ele é muito apelão, velho Na moral Olha isso Você não é tão bom assim É um fracassado O cara é bom Demais, gente Se você tem ele Vale super a pena jogar com ele, tá? É verdade Eu, infelizmente, ainda não tenho Vou ler pra vocês aqui Saúde dele é 3,200 Velocidade de movimento Dorbal O ataque Barragem de gelo Lua bombardeia os inimigos Com sorvete Em casquia Congelando-os por 1,5 segundos Isso quando aquele círculo de gelo Fica completado Ele dá 3 danos Porque eles são 3 tiros ao mesmo tempo De 440 Então é 1,300 de dano Mais ou menos O alcance é muito longo E a velocidade de recarga dele é muito rápida E o super Que é gelo instantâneo Lança uma latinha de líquido congelante Que cria uma área Escorregadinha no chão E congela lentamente os adversários Os inimigos serão forçados A patinar sem o equipamento Necessário O dano é 40, tá? No decorrer do tempo que você passa lá dentro E o alcance é longo Ou seja Quando você anda lá dentro Você anda escorregando Fica mais lento Ainda perde dano E ainda corre o risco De ser congelado por alguns segundos O cara é muito bom Agora me fala você Nos comentários Primeiro Você tem o Lou? Você gosta de jogar com ele? Se sim Qual é o modo que você mais gosta? E se você ainda não tem Eu tenho certeza que assim como eu Você tá louco pra ganhar ele, né? Então gente Pra continuar acompanhando mais vídeos como esse Se inscreve aí no canal Compartilha com os amigos de vocês Ativa o sininho de notificação Que a gente posta vídeo todo dia aqui E uma coisa super importante Participa da nossa liga A gente já tá na liga mítica 2, tá? Mas a gente conseguiu terminar essa primeira etapa no terceiro lugar Por quê? Porque a gente não tem quem jogue muito Quer ver? Olha só Quatro pessoas jogaram Somente Mas não ganhamos o suficiente Então Precisamos demais da ajuda de vocês, tá galera? Muito obrigado pela preferência Participa da nossa liga Vamos deixar o convite na descrição do vídeo Estamos esperando você entrar, tá? E fazer parte dessa nossa família Muito obrigada pela participação E se vê no próximo vídeo Tchau, tchau Hello 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 Hello